Música Olá pessoal aqui é a Capagames e então vamos falar do sub do mês Este mês temos dois inscritos, meus amigos e parceiros Ao não ser parceiros também são amigos Eles estão sempre a dar apoio e sempre vão estar aí O sub do mês que vai mudar vai ser dois youtubers por mês Espero que deixem-me nos comentários Quanto mais comentarem e estarem ativos e verem como meus vídeos Virem a ser sub do mês Este mês vai ser o ROGAMER TV O grande parceiro meu E também mais que parceiro amigo Vai aparecer aqui embaixo No canal dele E também O Ricardo Dentes Brasil Também é um grande parceiro Grande amigo também Vai aparecer aqui embaixo O jogo que nós vamos falar É para o Wii É um jogo que eles também adoram E que desde criança que joga O Ricardo falou comigo Que é o Donkey Kong Só que eu não tenho o Donkey Kong O Donkey Kong O Donkey Kong O Donkey Kong Temos aqui o Donkey Kong O Donkey Kong Vamos lá, vamos lá. Espetacular, vocês vão ver aqui um bocado através do vídeo, mas vão mostrar uma expectativa diferente para falar sobre o jogo, um bocadinho mais, e depois vou mostrar o jogo em si, a base, o Jantel, de uma maneira diferente também de fazer agora os vídeos. Vou explicar um bocado o que fascinou este jogo. Vocês vão ter que ser jogado na Wii U, tem que ver a minha Wii, mas vou jogar na Wii U, então a imagem é melhor, e depois também, depois gravar, fica a melhor imagem também. Eu vou fazer o review da Wii U dentro de Embraer, porque não são a Pac-2, mas não é só o jogo, este é o Wii U, foi o autor, o autor que ele me envia às origens, mas então 64, estava em 64, silencio, em modo 3D, e aqui voltou outra vez às origens em gráficos 3D, mas em 2 dimensões. neste caso é 2.5, é uma simpatia, e é outra vez. Vamos agora até aqui, vamos começar a jogar, grande jogo, aqui não tenho um seio maior, um seio maior que estava aqui na console, grande jogo, pá, adorei bastante este jogo, estou à espera também de jogar até por Call Freeze, a pessoa já me informar, já me disser. Pessoal, vamos lá então, e se subscrevam ao canal do Raul Gamer TV e do Riccardo Games Brasil, tenho estantes canais, o Riccardo Games Brasil tem um canal focado em lives, faz lives de uma semana, tem outro canal focado também em lives de mais jogos, mais modernos, e depois o Raul Gamer TV, é sobre crítica de lojas, também sobre unboxings, e etc. Então vocês passam lá, e vou ao canal deles, se inscrevam, a canais deles, excelentes youtubers. Então vamos ao céu até ao primeiro Daquicom African, é que é um segredo. Acho que não é aqui, espera ai. Ahnãnãn... Ali que vai... Eu gosto para si. Com é aqui um segredo. Vocês vão a ver yo六o? Eu vou agora só mostrar aqui um bocado o gameplay enquanto estou aqui a falar também Depois vou mostrar o gameplay em si e como é que é Pessoal, vou mostrar depois um bocado aqui do gameplay Mesmo em Edgar Allan C está apontado para a televisão Daqui é Kappa Games, espero que tenham gostado aqui da apresentação agora nova aqui do Subdomian Subscrevam-me ao RobGamerTV, subscrevam-me ao Ricardo Games Brasil E pessoal, se querem ser Subdomianos, comentem nos comentários Quanto mais comentarem e interagirem no vídeo, podem ser Subdomianos No próximo dia já temos mais dois inscritos, dois amigos meus também E parceiros e daqui é tudo e vamos a tomar gameplay Até já Tchau 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 Tchau